Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero fazer um passeio com vocês, né? Eu vim aqui para Ribeirão Preto e eu estou voltando agora para Sorocaba, né? E andando aqui pela rodovia, né? Pegando a estrada aqui, vou parar na primeira parada que é uma Red Ground que tem aqui para que o Limpinho e o Joquinha, eles possam fazer as suas necessidades. E eu queria que vocês acompanhassem comigo esse trajeto hoje, eu estou usando o Connect Car, né? Então eu estou com a tag do Itaú, Connect Car, aquela tag que você não paga nada pela mensalidade e paga apenas o que você usar da tag do Connect Car, tá? E aí eu queria mostrar para vocês a rodovia, como está linda o dia hoje, aqui a câmera e aí vocês podem me acompanhar juntos, né? Então olha que coisa linda, né? Olha que céu lindo, olha que estrada maravilhosa, né? Tranquila e já passei por um pedágio e nós temos ainda 2 horas e 20 minutos antes de chegar no nosso ponto final, né? Mas eu vou dar uma paradinha na Red Ground, na verdade é a segunda de Verão Preto para cá, né? E assim que eu parar eu volto com vocês aqui, diante disso vocês podem estar apreciando, né? Comigo aqui, essa lindíssima estrada, né? Vamos passar por Pradópolis agora, né? Show de bola! E o legal, gente, eu já fiz um teste com vocês dessas tags e o bom do Connect Car é que realmente você não precisa parar em pedágio algum, né? Eu vou direto pelo sem parar, muito legal e ganha tempo, né? Eu esqueci de parar no sem parar, né? E eu fui parar naquela guichê do caixa com o atendente. Aí eu falei para ela assim, olha, eu esqueci que eu sempre vou pela esquerda e aqui não tem, né? Você poderia me liberar? Ela falou sim, e aí ela me liberou usando o Connect Car e digitando manualmente, né? É uma interessante. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando óculos, né? Porque para dirigir eu prefiro com óculos, que aí eu tenho mais visão, né? Eu tenho ceracotone, ceracotone às vezes atrapalha as vistas, né? Então, está estabilizado tudo certinho, mas é um problema que eu tenho com as vistas. Mas eu só uso o óculos para dirigir e eventualmente, eu não preciso de ficar usando óculos, tá? Mas, tanto que a minha carta eu tirei e não precisou do óculos. Eu passei sem precisar de usar óculos, mas eu uso porque eu me sinto bem para viagens longas, né? No dia a dia lá no centro, na cidade, eu não uso óculos, não. Dentro de casa também eu não uso óculos, não. É somente quando eu pego uma estrada longa assim que eu preciso usar assim. Eu acho melhor para a minha visão, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Olha que céu lindo, né? Olha que delícia, né? Muito bonito, né? Que gostoso, né? E olha, gente, a viagem está muito confortável. O Lipinho e Joaquinha bem saudáveis aqui. O Joaquinha está roncando, o Lipinho está me olhando, querendo meu colo, mas eu não vou pegar de jeito nenhum, porque eu estou dirigindo. O sol está tão forte que eu estou usando uma proteção no braço, tá vendo? Eu estou usando essa proteção aqui para poder me proteger do sol, porque o negócio está bravo, viu? Negócio aqui, segundo a temperatura do painel do carro aqui, nós estamos com 29 graus. Então o negócio está pesado, viu? Céu bonito, sol quente, né? E vamos que vamos. Gente, está bem gostoso a prosa e eu queria puxar um assunto com vocês, até chegar no próximo pedágio e também na rede Postos, né? Da rede Grau. E aí, como que está a vida de vocês financeira para 2021? Estamos fechando o ano perante a situação da vida financeira de vocês. Vocês conseguiram atingir os objetivos, vocês conseguiram fazer traçar as metas. Então se você aí tem algum problema financeiro para saudar as dívidas, se você puder, logicamente, dentro das condições, das normalidades, e você puder saudar a dívida, quitar a dívida, é interessante você entrar o ano 2022 com o nome limpo, com a vida financeira mais estabelecida, evitar fazer compras por impulso, evitar fazer pedido de cartões de crédito, a rebelia, pedir cartões, abrir conta em banco, ficar pedindo cheque especial, empréstimo pessoal, controlar a sua saúde financeira de uma forma que você possa começar o ano 2022 bem realmente estabelecido para que esse ano de 2022 comece, então, a ser um ano da sua vitória, né? Eu espero, assim, encarecidamente que vocês tenham conseguido traçar os objetivos, as metas e alcançado todos os objetivos que vocês traçaram, colocaram aí nas metas e conseguiu, então, concluir eles, eu fico muito feliz por vocês, tá? E se você traçou as metas e não conseguiu ainda, e está prevendo alguma solução a curto prazo, show de bola também, faz parte do jogo, tá? Se você está buscando fazer um investimento legal, fazer uma aplicação, buscar um belo de um cartão, uma belo de uma conta de um banco, financiar uma casa própria, um veículo e tudo mais, cara, vai atrás dos seus sonhos, eu fui atrás dos meus, vocês já conhecem a minha história, já falei várias vezes a minha história pra vocês, sem medo de revelar toda a minha história pra vocês, graças a Deus, 2021 foi um ano da minha vitória, 2020 já foi um ano da minha vitória, mas 2021 foi um ano maravilhoso pra mim, né? E pra muitos membros e inscritos do canal também, eu vejo aí muito essa saga dessas maravilhosas pessoas que eu conheci no canal, né? São milhares de inscritos e membros que chegaram até a gente, né? O nosso editor Danilo também, né? O Danilo Barbosa, ele mudou pra Criciúma esse ano, também é um ano de grande vitória pra ele, entre outros mais. Uns compraram a casa própria, outros compraram carro, moto, compraram terreno, abriu comércio, expandiu comércio, abriu mais um comércio, então é de muita vitória, é de muita felicidade eu poder estar aqui conversando com vocês, batendo uma prozinha com vocês agora na estrada e podendo compartilhar com vocês aqui essa grandiosa felicidade minha e dos membros e inscritos que conseguiram aí chegar aos resultados comuns. E aqueles que ainda não conseguiu, tenho certeza que vai conseguir. Tenho certeza também que 2022 vai ser um ano de grande vitória pra todos. Gente, vamos passar por mais um pedágio e eu vou à direita, tá vendo? À direita, no Sem Parar. Eu vou usar o Connect Card que tá aqui colado, coladinho aqui no para-brisa e vamos que vamos. Vocês estão vendo que tem três placas informando que é Sem Parar, mas uma tá com o sinal mostrando que não tá liberado e dois pro sinal verdinho com a flechinha mostrando que eu posso passar. Então, olha lá, 33, tô passando a 33 km por hora, sinal verde, a cancela, ela se abre e eu passo sem precisar de parar. Tá vendo? Tá ok? Então, bem interessante. Geralmente, quando eu vou pras estradas, assim, eu sempre vejo carro parado que apitou o sinal, eles não pagaram, eles estavam com algum problema na cancela. Então, assim, sempre eu vejo na estrada carros parados porque não abriu ou não liberou a pessoa conforme deveria pela cancela, né? Aí pode ser várias coisas, tem problema no sistema, pode ser também a situação do adesivo com problemas, pode ser um pagamento que não foi completado e por aí vai, né? Mas tudo se resolve, né? O pessoal anota a placa e depois debita, né? Tranquilo. Gente, olha que maravilha de estrada, né? Olha que céu maravilhoso, muito da hora, né? Show de bola. Gostoso, né? Viajar é bom demais, né? Pena que é uma viagem curtinha, né? Ribeirão Preto, Sorocaba e o gostoso mesmo é de avião, né? Só que eu tava com preguiça de ir até o aeroporto, acordar bem cedo e comprar passagem com milhas, esperar completar as operações. Então, sabe uma coisa? Ficar uma hora e meia no aeroporto, depois mais uma hora e meia pra pegar, pra voltar, pegar um carro, eu vou direto que eu ganho mais tempo e mais rápido, né? Eu fiz em três horas de viagem Sorocaba a Ribeirão Preto. Então é isso, né? Vamos continuar? Bem, gente, passando aqui pelas empresas, né? De Porto Ferreira. Porto Ferreira também é conhecida como uma cidade que vende vasos, né? Então os caras aqui são bem fortes, né? São a Porto Ferreira. Vocês já ouviram falar disso? Eles vendem vasos de barro aqui com excelente trabalho artesanal, né? E já já estão chegando na primeira parada, né? Shopping de utilidades me lembra a loja do Shen, né? Tô gostando desses papos, hein? Tô gostando aqui vocês me dando a informação aí. Muitos estão falando que já usou dinheiro pra comprar produtos, né? De higiene pessoal. Outros compraram passagens, outros transferiram com investimento, outros compraram serviço de pet como eu fiz, outros compraram champanhe, vinho, fez supermercado. Legal, viu? Obrigadão aí pelo depoimento de vocês. E continuem mandando bala aí. Vai me falando o que vocês fizeram aí com o dinheiro do Interweek 2021 e o cartão. Agora eu quero saber do cartão. O que vocês estão falando do cartão aí? Comenta aí embaixo. Coração da Tamil, né? Primeiro cartão Black, sem anuidade, 1% de cashback, né? O spread de 1%, ilimitado acessos à sala VIP do lounge aqui, o titular e 4 adicionais usando o Mastercard Black do banco Inter pra ganhar 1% de cashback em qualquer compra que você fizer. E lógico, se você quiser aumentar mais índice, 0.25 a mais aí de cashback e assinar o plano do Inter, né? Inter Pass, novidade aí, fizemos um vídeo no canal explicando, vai pra 1.25. E quem é cliente do Inter Black e o In, vai pra 1.50 assinando o Inter Pass. Legal, né? Show de bola, maravilha. Ó, gente, se eu quiser deixar eles aqui presos, né? nessa gaiolinha aqui, tem o cantinho pra eles, mas eu não tenho coragem não. Durante a sua pausa, nós cuidamos do seu cãozinho, né? Mas eu não quero não. Muito obrigado, disponha, mas eu não deixo não. Se eu quiser comprar alguma coisa pra mim, eu deixo eles no carro correndo e volto correndo. tivesse parado no Lago Azul, tem peixes, é bem legal, né? Esse daqui não tem. Eu queria filmar pra vocês, talvez, se eu não me engano, tá aqui dentro. Se eu entrasse aqui dentro, tem um laguinho dentro, dentro do poço. Eu gosto daqueles que tem o lago fora, que é pôr um adesivo sem parar também, eles colocam, né? Olha lá, sem parar, cartão combustível, olha lá, tá vendo? Sem parar, agora tem. Gente, aqui eles já sabem, eu sempre paro aqui, então eles sabem tudo, todo o caminho que eles querem ir, eu levo eles, ó. Eles já conhecem tudo aqui, o Lupin e o Joaquim já estão carimbados aqui, nesse posto aqui, eles já são bem conhecidos. Gente, eu entrei aqui na Rede Grau e vou tomar um cafezinho, né? Aqui no posto e com a comanda, eu deixei ele o Lupin Joaquim lá no carro fechado, né? Na sombra, como tava com o ar ligado, tá bem geladinho então. Mas aqui, de quando eu venho aqui, chama no Hot Café, eu adoro, o cafézinho deles é muito bom, Muito legal, e eles tem tudo pra comer aqui, Uma delícia, Quando vocês quiserem parar pra comer, que delícia, né? Muita coisa gostosa, quem gosta de donuts, todo o sabor, né? Então, bem legal mesmo, se vocês quiserem conhecer, eu posso pagar lá também no caixa automático, né? Bem interessante, vou pegar o cafezinho, vou correr pro caixa, que eles estão lá, mas aqui a rede grau é isso, né? Então tem supermercados, doces, doces que não faltam mais, né? É doces que não param mais, olha, eu não vou no caixa automático não, eu vou direto aqui, pra ganhar tempo, porque eles estão sozinhos lá, então, mas eu teria o caixa também automático se eu quisesse, aqui seria os caixas automáticos, né? Se eu quisesse, agora eu vou pôr minha chavinha aqui, que aí fora, né? gente, vocês gostaram? estão gostando? Estão gostando? Olha lá a garrafa do 51, quando o pessoal entra por aqui, vê aquela garrafa da cachaça 51 na fábrica, tá vendo? essa é a fábrica da 51, uma boa ideia, né? Então, por isso que eles falam que a terra da cachaça vira a sua número, né? Estamos indo, pegar a estrada novamente, tá? e vamos continuar a nossa saga aqui, o nosso bate-papo, e aquela paradinha tranquila, Joaquim Limpinho já está totalmente confortáveis, e vai me contando aí também, o que vocês fizeram esse ano de 2021, além de participar comigo na Interweek, a gente conseguir juntos, né? essa façanha de milhares de membros inscritos conseguirem, né? A meta do Interweek, o que vocês fizeram além disso? Compraram casa, carro? Me conta aí, qual foi o desejo que vocês tinham, o sonho, e o desejo foi realizado, né? Quais foram os sonhos, talvez, mais que um, e o que você conseguiu realizar, e o que ainda está pendente para ser realizado? Me conta aí, fizeram investimentos? Tem novidade, investimento no Inter também, Inter investe fora do país, vamos seguir? Olha gente, a gente passa pelas cidades, né? E muitas delas aqui na Ianguera, elas estão na rodovia, né? É bem legal, né? Você vê assim as cidades pequenas, são cidades pequenas, né? Quando eu vou para São Paulo, também passo por aqui, Leme, está vendo? Então, é muito gostoso, né? Ainda mais com um clima como esse, um tempo como esse bonito, que a gente pode ver tudo, né? O tanto está dirigindo e está podendo apreciar essa paisagem lindíssima, é muito gostoso mesmo. Eu gosto muito de ver montanhas, árvores, né? aquelas árvores cheias de flores, né? É muito bonito. Quando você entra em Sorocaba, ali pela rodovia, tem muitas árvores com flores também. É muito lindo também. E aquelas árvores que ficam sozinhas no meio do nada, né? Só ela no meio do morro, você vê aquela arvinha pequena começando a nascer ali, é bonitinho, né? Vamos falar de Natal? Eu quero saber, como que vocês pretendem passar Natal? Depois dessa situação da pandemia, está em alta, agora está bem controlado a pandemia, né? Como que vocês pretendem passar Natal e Réveillon? Conte pra mim aqui. Eu quero saber onde vocês vão passar Natal. Vão passar Natal em casa, com a família, com os amigos, com os colegas, com os parentes, ou vão viajar. Conta tudo, não me esconda nada. Fala aí. Réveillon e Natal, pra onde que vocês irão. Comenta aí embaixo no vídeo. Vamos passar por mais um pedágio, viu? E aí de pedágio, eu não vou mostrar mais não, tá? Porque eu já mostrei pra vocês três, né? Agora com esse. Só pra que vocês saibam que realmente conecticaram. Muito bom. Você viu a posição que eu coloquei, ó? É muito legal, ó. Bem tranquilo. E vamos que vamos. Às vezes o pedágio, ele te libera pro lado direito e esquerdo, tá? Pra você passar. Então sempre fica atento nas placas de sinalização. Tá certo? Então vamos passar por aqui. Aqui tem dois abertos, ó. Tem duas cancelas abertas para o automático, tá? Então, cancela automática, cobrança automática. Vamos passar. Tá vendo? Aquele carro passou na frente, ó. Ficou aberto, verdinho. Top. Agora esse caminhão quer me passar, mas eu não vou deixar, ó. Ele quer me passar, mas eu não vou deixar nada. Nada de caminhão que a EMCA não é a minha frente, não. Tá certo? Vamos que vamos? Então mais um pedágio agora pelo Conect Car. Itaú, tag grátis. Já expliquei pra vocês. Não paga nada, tá? Quem quiser pedir uma tag grátis no Itaú, só pedir aí. Verifica se eles estão cobrando 20 reais pra emissão da tag pra depois vocês não se arrependerem, tá? Se cobrar 20 reais só pra emissão da tag, mas não tem mensalidade. Ainda assim, vale a pena. Meus amigos, eu já entrei na rodovia dos Bandeirantes, né? Saí da Anhanguera, tô na rodovia dos Bandeirantes. Um sol no meu olho que eu tive que colocar um óculos de grau e de sol pra poder me proteger, né? Já estamos na rodovia dos Bandeirantes e seguindo aí para o nosso destino final. É uma rodovia muito legal também. Também segura, né? Bem protegida e eu acho mais tranquila, né? E que bom que eu estou indo por esse caminho, tá? Eu poderia seguir reto e virar lá na frente para as Campinas também. Mas por aqui também dá tranquilo, tá? Então vamos seguir, né? Olha como está o tempo. Agora é 17 horas e 10 minutos, né? Horada de Brasília e olha como está o tempo. Tá certo? Vamos seguir acompanhando? Bem, gente, já estou aqui na rodovia comendador Américo Emílio muita plantação muita usina, né? Estou chegando mais próximo de Sorocaba ainda o sol aqui é 17 horas e 33 minutos horário de Brasília e o asfalto aqui não é tão legal também não passei por mais nenhum pedágio até agora e bastante mato pela rodovia céu lindíssimo como sempre desde a nossa viagem agora é o horário do sol se pôr, né? Então em alguns momentos eu pego sombra em alguns momentos eu pego sol mas está lindíssimo estou adorando essa viagem primeira vez que eu faço ela de de Ribeirão Preto para Sorocaba e também de São Paulo para Sorocaba, né? Mas é a primeira vez que eu estou fazendo agora de Ribeirão Preto para Sorocaba gostei para ir é o caminho normal que eu faço para voltar esse caminho eu nunca fiz primeira vez mas estou adorando estou gostando mesmo ó que show olha gente o pôr do sol e as cidades as mansões aqui da cidade olha cada casa linda e olha o tamanho dessas casas deve ser todas as casas com o pé direito alto, né? olha que linda olha que linda essas casas olha que luxo, né? muito bonito e o pôr do sol agora já é 18 horas e olha como que está o sol forte ainda as casas casa não mansão, né? deve ser igual do Clóvis do Gilles Brandão do Lúcio do Jalen, né? passando por Itú pessoal Itú é considerado como cidade tudo grande né? o relógio o que diz antigo orelhão a fábrica das grandes cervejas né? Porto Feliz ó passando pela placa Porto Feliz Sorocaba é cidades aqui ao entorno né? o Clóvis deve ficar feliz né? eu falava o nome da cidade dele Porto Feliz né? na verdade Porto Feliz só ficou famoso depois que eu comecei a divulgar aqui no canal né? que quem conhecia Porto Feliz olha lá Porto Feliz sentido continua reto e tudo Porto Feliz hoje o Brasil conhece graças a Clóvis Juliano Júnior não é verdade? o Porto Feliz hoje vocês conhecem quando fala Porto Feliz vem o que na mente de vocês? Clóvis Juliano Júnior né? o Porto Hortolândia quem é o famoso de Hortolândia? Gabriel Castro de Hortolândia então por fim estamos chegando em Sorocaba este é o fim do pôr do sol está tendo um passeio de moto o pessoal e chorar aqui em Sorocaba faz muito isso né? estamos finalizando então a nossa viagem nosso passeio mais quatro minutos eu já chego no meu ponto final que é minha residência quero agradecer aqui de coração a todos vocês pela força que vem nos dando aí ao canal né? e agradeço de coração mais uma vez espero que este passeio tenha agradado a todos vocês aí tá bom? e quem sabe a gente faz mais né? vamos fazer estamos inventando muita coisa aí como nosso podcast entrevista voltando com o quadro entrevista né? temos que se não me engano temos três, quatro já entrevistas preparadas de podcast bem o sistema de podcast bem no cenário assim vamos finalizar aqui mostrando essa maravilha o pôr do sol aqui de Sorocaba show maravilha fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e o vidro tá sujo né? fui! tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto